Música Olá, o Jornal da FSM está no ar. Na edição desta quarta-feira você vai ver entrevista com a professora aqui da universidade que ganhou reconhecimento nacional em pesquisa acadêmica. Auxílio para material pedagógico é oferecido pela Pró-Reitoria de Assistência Sudantil. Conheça os detalhes deste benefício. Olhe uma parada de cinema. É um curta-metragem que foi produzido próximo ao órgão da universidade e a locação foi na parada de ônibus. E ainda, oportunidades e previsão do tempo é agora no Jornal da UFSM. Música Começa hoje o processo eleitoral da SUFSM, que é a associação sindical dos servidores técnicos administrativos da Universidade Federal de Santa Maria. E a categoria pode decidir entre três chapas. A chapa 1, vamos à luta. A 2, sempre na luta. E a 3, tribo independente. Hoje de manhã a eleição começou no Hospital Universitário e no campus de Frederico Vestifal. E amanhã acontece em todo o campus de Santa Maria, inclusive no USM e também na unidade descentralizada de Silveira Martins. Participam da votação os servidores técnicos administrativos filiados à SUFSM, entre ativos, aposentados e pensionistas. No total, são 2.911 votantes. No início do mês passado, a professora Tatiana Emanuele, das áreas de farmácia e tecnologia de alimentos, foi premiada pela coordenação de aperfeiçoamento pessoal, a CAPES, e a empresa de marketing, Elzevier. E o prêmio tem a intenção de agraciar os pesquisadores brasileiros que se destacaram durante o ano. O repórter Felipe Laude conversou com a professora, que já é a segunda da UFSM a ganhar esse prêmio. Eu estou aqui com a professora, a Tatiana Emanuele, que foi a pesquisadora que foi nomeada com a premiação da CAPES e Elzevier aqui no estado, uma das três gaúchas premiadas aqui no estado. Tatiana, como é que foi essa premiação? Como é que você se sentiu? Foi uma emoção bastante grande, porque é um prêmio bastante importante, né? A gente já acompanhava em outros anos essa premiação, inclusive uma outra colega aqui da universidade que já tinha recebido a premiação. E quando eu abri o e-mail e vi a notícia, na verdade não esperava, fiquei muito emocionada. É uma felicidade muito grande, a gente trabalha bastante, o trabalho em pesquisa é bem extenuante, e isso é um reconhecimento ao nosso trabalho, então é muito estimulante receber essa premiação. Fiquei bastante contente. E como é que isso entra de importante para a universidade? Qual é a importância desse prêmio para a universidade? Eu acho que isso ajuda a projetar o nome da universidade e demonstrar que mesmo numa universidade do interior, do estado, é possível desenvolver pesquisas de qualidade que tenham impacto nacional e internacional, porque é uma premiação que reconhece esse tipo de produção, então acho que isso é muito importante para a projeção do nome da universidade. E como é que foi a escolha desses nomes? Enfim, o que foi levado em conta nisso? Foi avaliado, é uma premiação conjunta da CAPES com a editora Eusevier, e é avaliada os artigos publicados em revistas que são indexadas na base Scopus, que é uma base de referência internacional, e além disso também as orientações acadêmicas, orientações de mestrado e de doutorado. Então foram escolhidas esse ano, o tema foi Mulheres Cientistas, então mulheres que se destacaram nesses dois itens, de produção de artigos científicos e de orientações de mestrado e doutorado. As suas produções abrangiam que temas? A gente tem trabalhado bastante com a parte de enzimas antioxidantes, estresse oxidativo, especialmente nos últimos anos, voltada para tentar elucidar o efeito de compostos bioativos, que são compostos que estão presentes nos alimentos e que podem exercer algum tipo de benefício para a saúde das pessoas que estão consumindo esses alimentos. Então a gente tenta avaliar o efeito desses compostos em situações relacionadas a modelos de doenças, por exemplo, e ver se o consumo desses alimentos poderia causar algum benefício na prevenção ou no tratamento dessas doenças. E também alguns desses compostos acabam tendo algum benefício na conservação do próprio alimento em si, aumentando a vida útil desse alimento, o que poderia ter um reflexo na indústria de alimentos, em alimentos com maior estabilidade. Então a maioria dos nossos trabalhos tem sido desenvolvidos nessa área. Esse prêmio ajuda a incentivar e reconhecer essas pesquisas aqui. Sim, sim, muito importante. Para o nosso grupo de pesquisa isso vai ser bastante importante. A gente tem, para os programas de pós-graduação também, nos quais eu atuo, eu tenho atuado no programa de pós-graduação em ciência e tecnologia de alimentos e no programa de pós-graduação em farmacologia. Então isso, sem dúvida, traz um reflexo bastante importante para os programas e para a própria avaliação esses programas de pós-graduação são avaliados trianualmente pela CAPES, que é uma das entidades que concedeu o prêmio e isso certamente é levado em consideração também nessa avaliação dos programas. Muito obrigado pela entrevista e parabéns pelo prêmio. Tá bom, muito obrigada. Voltamos ao estúdio. Jair Alé. Nosso parabéns, então, à professora Tatiana Emanuele, que ganhou esse prêmio e que exemplos como esse sejam seguidos. A campanha nacional de vacinação contra a gripe termina na próxima sexta-feira em todo o país e devem ser imunizados idosos, crianças com idade entre seis meses e menos de cinco anos, gestantes, mães de até 45 dias após o parto, trabalhadores de saúde, povos indígenas, população privada de liberdade e funcionários de sistema prisional. Se você está incluído em algum desses grupos, procure o PA mais próximo e fique logo imunizado contra a gripe. Vamos agora a um rápido intervalo e voltamos em breve com mais notícias. Olá, o Jornal da UFSM está de volta. E a Praia, a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, oferece diversos auxílios para os acadêmicos da UFSM. A partir deste ano, os estudantes contam com um novo apoio destinado ao material de aula. Cursar uma faculdade gera gastos financeiros. A Praia lançou um novo auxílio em março deste ano, para ajudar no custeio de materiais pedagógicos, como, por exemplo, jalecos para estudantes na área da saúde ou até mesmo material de moldagem para alunos do curso de odontologia. A ideia é diminuir a evasão acadêmica, gerada pela dificuldade financeira na compra de materiais básicos da graduação. Neste semestre começou uma bolsa nova, o auxílio, a aquisição de material pedagógico. Esse auxílio é para a aquisição dos materiais indispensáveis para o estudante desempenhar suas atividades em sala de aula. Então, o exemplo, kit da odontologia, o kit de material que os estudantes necessitam para poder participar das aulas, o material para praticar a odontologia. Para obter o auxílio de material pedagógico, o aluno já deve estar cadastrado no Programa de Benefício Socioeconômico da Praia e comprovar baixa renda. O material pedagógico, como é a primeira vez, é o primeiro semestre, a gente não tem noção ainda do valor que vai atingir. Mas nós tivemos 130 solicitações de material pedagógico. 130 estudantes pediram o auxílio de material pedagógico. Foi bem divulgado, a gente publicou os editais tempestivamente e orientou. Então, 130 solicitaram, 130 estudantes. Agora a gente vai analisar e dentro da disponibilidade financeira da Praia e dos recursos do Pinais, a gente vai atender a essa bolsa. O valor do auxílio será definido conforme a disponibilidade de orçamento da Praia. Não serão considerados na verba, livros, materiais escolares, tablets e computadores, assim como o serviço de xerox ou impressão de trabalhos. E tem novidade no mercado de produção leiteira. A Shipinside, que é uma empresa que iniciou as atividades na incubadora tecnológica do FSM, pois ela migrou para o Polo Tecnológico da Universidade, inaugurada no final do ano passado, e agora começa a fase de venda de um dos produtos da empresa. Especialidade no desenvolvimento de soluções para pecuária de precisão, a Shipinside lança no mercado a coleira do conforto animal para vacas leiteiras. O produto é inédito no mundo e proporciona diversos benefícios para os produtores leiteiros. Por exemplo, ela detecta com precisão o cio, inúmeras doenças que podem atingir o rebanho e ainda faz a identificação individual de cada bovina. Mais informações e contato com o Departamento Comercial da empresa. E para adquirir o produto, você pode ver no site que nós estamos exibindo na tela. Vamos agora, previsão do tempo para hoje e amanhã. E quem chegou no campus aqui, em Santa Maria de manhã, lembrou o fogo londrino, né? Aquela acirração densa que caracteriza o clima por lá. Então, good morning, Débora! Good morning, Mr. Jair. Pois é, podemos dizer que nessa semana o fogo santamariense foi constante. Quem acordou cedo hoje conviveu com a acirração uma boa parte da manhã. Até agora, ainda predomina essa neblina. O dia deve seguir com longos períodos de nuvem e pouco sol. A temperatura varia entre 17 e 26 graus. Na quinta-feira, a nebulosidade segue predominante. Não há probabilidade de chuva e a mínima é de 15 e a máxima é de 24 graus. É isso aí, Jair. Goodbye. Débora Della Posa com a previsão do tempo para o Jornal da UFSM. Obrigado, Débora. Voltamos logo com o Jornal da UFSM. Olá, o Jornal da UFSM está de volta. Vamos ver agora quais são as oportunidades no UFSM que a repórter Laís Batista destaca para a gente. Bom dia, Jair. Os cursos de Arquivologia, História e Comunicação Social vão realizar amanhã, quinta-feira, um seminário com exibição do TVE Repórter Especial Memória e Verdade Argentina. Na sequência, haverá um debate com os jornalistas responsáveis pela reportagem. A exibição está prevista para as nove horas da manhã, seguida do debate no auditório do CCSH, no prédio 74C. Também amanhã, o curso de Relações Internacionais vai promover o debate 20 anos do genocídio de Ruanda, desafios para a segurança africana e promessa da integração regional no auditório do CCSH, no segundo andar da antiga reitoria. A atividade é aberta ao público geral e as inscrições podem ser feitas até amanhã de meio-dia. Mais informações no site nucleoprisma.org. Por hoje é isso. Laís Batista para o Jornal da UFSM. Olha, ontem que passava aqui pela Vida Roraima, próximo ao arco da Universidade, percebeu uma movimentação diferente. Era a gravação do curta-metragem que interrompeu metade da via e marcou a tarde de terça-feira na entrada da UFSM. A fiscalização da vigilância da UFSM ajudou a equipe santamariense que está produzindo o curta-metragem nesta semana. A locação, numa parada de ônibus logo na entrada da Universidade, movimentou cerca de 20 pessoas para a gravação, que ocupou uma das faixas da Avenida Roraima. O local foi escolhido porque o protagonista do curta é um estudante universitário. Este foi o primeiro lugar das gravações em Santa Maria. A escolha das locações foi feita a partir das nossas referências, como pessoas que estudaram aqui, é baseada exatamente em cima disso. O curta é a primeira obra do interior do Rio Grande do Sul a ser aprovado pelo 12º Prêmio Lessine, do Instituto Estadual de Cinema. Com financiamento do Fundo de Apoio à Cultura, o prazo de entrega do projeto encerra no final deste ano. A trama é baseada numa poesia do co-diretor da produção, Thiago Brasil, que foi adaptada para as telas. Um desafio que torna a realização da obra ainda mais interessante. Nessa construção que é o filme, a gente reuniu algumas coisas. Vai ter a projeção. O Fernando Grum vai projetar. Ele tem feito um trabalho assim, no plano de fundo das cenas. Ele vai projetar filmes antigos da época da década de 90, fim da década de 80. Vai projetar imagens em Super 8, da família do Maurício, que isso conta a nossa história também. E isso tem a ver com a história do filme. No início, uma pessoa que está mais atrapalhada, ela recebe mais projeções e projeta mais coisas dela nos outros. E isso é uma coisa muito intensa no início do filme e que, com o passar do filme, isso vai diminuindo. Ele tinha esse poema e um dia a gente acabou virando amigo. Ele me apresentou a história e disse que imaginava que daria para fazer um filme daquilo. Daí a gente começou a trabalhar aquele poema de uma outra forma, de uma forma audiovisual. E acrescentou várias coisas das nossas vidas, do que a gente estava vivendo, da geração que a gente viveu, dos anos 90, dos anos 80, algumas coisas do nosso passado. A equipe conta com profissionais de fora do estado. E Santa Maria não vai ser a única cidade contemplada nas gravações. Algumas externas acontecerão também na cidade de Tupanciretã. O curta-metragem Espelho Hexagonal tem apoio da Prefeitura Municipal, a Brigada Militar, a Guarda Municipal e as Polícias Rodoviárias Federal e Estadual. E a penista húngara Judith Gabos apresenta hoje o recital junto com a professora Cláudia Deltrégea no curso de Música do FSM. O evento inicia às sete e meia da noite no Teatro Caixa Preta, que fica ali no prédio do Centro de Artes e Letras aqui do campus. O repertório do recital é formado por obras de compositores húngaros e brasileiros. Para ter uma noção da importância da pianista visitante, a Judith Gabos, ela toca com frequência nas salas de maior prestígio da Hungria e Romênia, mas também já se apresentou em países como a Bélgica, a Finlândia, a Sérvia, a Espanha e a Turquia. Então, não perca, hein? O recital de piano hoje é sete e meia da noite no Teatro Caixa Preta, atração internacional. O Jornal da FSM fica por aqui. E não esqueça de assistir-nos também na internet pelo site www.fsm.br.tvcampus, onde estamos ao vivo aí para o mundo todo. E não se acanhem em vir sugestões, críticas, ideias para matérias para exibirmos aqui no nosso jornal. É só enviar um e-mail para a TV Campos, 15 arrobas de e-mail, ou então entrar em contato pelo telefone, 32208624. Nós voltamos amanhã às 11h30 da manhã com reprise às 7h30 da noite. Obrigado e até lá, hein?